O Albert tem mais informações pra gente do setor policial, vamos falando agora sobre a apreensão de drogas no Novo Oeste, Albert, bom dia! Exatamente, Ana, o SIG, que é o Setor de Investigações Gerais aqui em Tras Lagoas, localizou um imóvel utilizado para armazenar grande quantidade de maconha, pata-base e também cocaína aqui em Tras Lagoas, viu? Então, essas investigações começaram ontem, no comecinho da manhã, uma equipe esteve aí na região do Residencial Novo Oeste, né? No local estaria sendo utilizado aí como depósito de drogas, destinado aí a abastecer as famosas bocas de fumo, viu? A polícia passou, Ana, a monitorar esse imóvel durante todo o dia, porém, não foi verificada a movimentação de pessoas durante o dia. Só que aí no final da tarde, né? Foi flagrada uma grande quantidade de pessoas ali perto do local e também uma grande substância de maconha, pasta-base e cocaína, além de instrumentos aí utilizados para o preparo e embalo de porções de drogas que iam ser comercializadas por usuários, né? Como balança de precisão, rolos de papel filme e recortes de material plástico. O morador do imóvel, né? Que é responsável pela droga, foi localizado, um jovem de 28, de 20 anos, né? Que não estava no local, ele foi identificado, mas não foi localizado, viu? Identificaram quem que é esse jovem aí de 20 anos, mas ele não foi preso ainda pela polícia civil. A substância foi apreendida, é suficiente para preparar cerca de 2 mil cigarros de maconha e 300 porções de pasta-base de cocaína. Ou seja, prejuízo para os traficantes. O inquérito policial aí pela prática de crime de tráfico de drogas vai ser instaurado e o suspeito pode ser, pode ser não, vai ser indiciado, né, Ana? E outra coisa aqui, ó, se processado ele poderá ser condenado a uma pena de 15 anos de prisão, foi o que informou aí o delegado do setor de investigações gerais aí, o Cavanha, viu? Portanto, prejuízo aí ontem, né, para esses traficantes aí com apreensão aí de todo esse material, como maconha, cocaína aqui em Trasagos, que estavam escondidos no residencial Novo Oeste ontem. Ana Cristina.